E comer de três em três horas. É necessário, é importante. Olá, pra você que nos acompanha, a gente recebe hoje aqui nos estúdios da Alfa a nutricionista comportamental Isabela Lacerda. Muito obrigada pela sua presença. Ai, muito obrigada por me chamar. Uma honra estar aqui no Alfa. Ai, pra mim é um assunto que eu amo, então tô muito feliz. A gente tem muita coisa pra tirar dúvida, pra te perguntar. E pra gente começar a esclarecer aqui pra mim, pra todo mundo que tá acompanhando a nossa entrevista, a nossa conversa, qual é a diferença entre a nutrição tradicional e a nutrição comportamental? A nutrição comportamental, ela vai focar muito mais, literalmente, no comportamento das pessoas. Então a gente tem toda essa parte da nutrição, de alimentação, de calorias, de treinos, de estilo de vida saudável, mas a gente foca muito nos sentimentos das pessoas. Então a nutrição comportamental, ela mexe muito com pacientes que tem um histórico de transtornos alimentares, que tem um histórico de descontar as emoções na comida. Então sabe aquela pessoa que come a barra inteira de chocolate à noite? Então ela desconta algum tipo de emoção naquela barra. Vamos entender qual é essa emoção e controlar através da nutrição, pra você não precisar ter esse comportamento todas as noites. Inclusive, talvez muitas pessoas achem que tem compulsão alimentar. Como diferenciar? O que é comer um pouquinho a mais ali, deu uma exagerada nos pedaços de pizza, ou realmente devorou duas pizzas? Qual a diferença? A linha é bem tênue mesmo? Não, é muito... São dois mundos completamente diferentes. Quando a gente pensa numa pessoa que tem um quadro de compulsão alimentar, que é diagnosticada com transtorno, ela é basicamente assim, você quase que apaga. Então durante 20 minutos, é um curto espaço de tempo, você vai consumir qualquer coisa que tiver na sua frente. Não é igual você comer aquele pedaço de pizza a mais, porque tava ali na sua frente, tá muito gostoso, tá bom. Não é igual você comer a barra de chocolate, mas parar. É um curto período em que você consome uma quantidade muito grande de comida, que não necessariamente tem um sentido. Então é aquele prato que tem um arroz e feijão, então é uma bolacha do lado, tem uma banana do lado, tipo coisa completamente nada a ver. E aí a pessoa volta em si e percebe que ela comeu tudo isso. Então é quase como se, geralmente é por traumas, por um milhão de coisas comportamentais e sentimentais, que a pessoa desconta na comida. Enquanto que um exagero é quando você sabe que você comeu mais. Você sabe que você deveria ter parado antes, mas você comeu mais. Aquela vontade que você tava, então você comeu a mais por isso. Episódio de compulsão alimentar é muito característico e muito mais sério. Não é do que apenas, né? Mas em comparação de você comer uma barra de chocolate à noite, mas parar, porque você sabe que tem que parar. E como que funciona o acompanhamento da nutrição comportamental pra tratar esses casos, por exemplo? Ah, ele requer uma equipe multidisciplinar. Então não sou só eu, inclusive eu encorajo não ser só a nutricionista, porque eu vou cuidar da alimentação. Claro que tem essa parte comportamental, que eu vou ajudar em sentimentos e comportamentos, mas eu preciso de outros profissionais. Então a gente precisa de um psiquiatra, a gente precisa de um endócrino, a gente precisa realmente de uma equipe, é uma vila pra cuidar dessa pessoa. Vou falar por mim então, depois de um dia às vezes estressante, né, cansativo, querer dar ao luxo de, sei lá, comer uma coisinha mais gostosa, pra gerar aquele conforto nutricional, isso é errado? Errado não é, o problema é que isso acontece muitas vezes. Então todos nós temos aquela comida de conforto, sabe, aquele estrogonofe da mãe, aquele bolo de cenoura, a gente tem essa comida que é confortável, e realmente tem dias que você merece aquele chocolatinho, você merece uma comida diferente, porque foi um dia complicado. O problema é que todos os dias são complicados. Todos os dias você merece algo. Todos. Então todo dia vai acontecer alguma coisa que você vai olhar e falar, nossa, eu mereço. Então questão de merecimento, todo mundo merece o tempo todo, porque tá difícil, não tá fácil. Por isso que tem que ter o equilíbrio entre os dias que você realmente vai comer algo pra merecimento, mas você sabe que vai parar. Então não é que você vai comer a barra inteira, você vai comer dois quadradinhos a mais, porque hoje foi um dia puxado, mas você vai voltar a rotina depois, do que você fazer isso o tempo todo, todos os dias, pra questão de merecimento. Por isso que a gente tem que encontrar outras recompensas. A comida não pode ser sua única recompensa. Certo. E já que você falou do chocolate, talvez seja a dificuldade de muita gente. Como, Isabela, diminuir aquela vontade louca de comer doces? De comer um chocolate? Olha, é que a maior parte das pessoas, e principalmente a maior parte de pacientes, eu acredito que 80% dos meus pacientes, todo mundo tem problema com doce. E você não consegue ser viciado em doces, isso aí não existe. O que acontece é que o doce tá muito presente ao nosso redor. Então é sempre aquela coisa, ai, você tá triste, coma um docinho. Ai, você tá na TPM, principalmente pra mulheres, coma um docinho. Sim, sabemos bem. Senão a gente perde o rap primário. Então são coisas que estão muito presentes, e quando a gente pensa em dieta, principalmente em dieta ao longo dos anos, qual que era a primeira coisa que cortava? Doce. Doce. Então, durante muitos anos, principalmente público feminino, a gente foi privada do doce, e acreditou que aquele brigadeiro, que aquele bolo, que aquele chocolate, era um alimento ruim. Era um alimento proibido. Era um alimento que te engordava automaticamente. Você só olhar pro brigadeiro, já tem algo a mais. Então a gente tem esse que é com doce, mas de restrição. Então por ter sido algo restrito durante muitos anos, a gente não quer mais, sabe, ter essa restrição. Só que ninguém ensinou a colocar o doce todos os dias na dieta. Então dois quadradinhos após o almoço, após a janta, você tem o chocolate todos os dias, você é ofertado doce todos os dias. Então não tem a necessidade de comer uma barra, sendo que você vai comer no dia seguinte. O problema é que tem muito esse olhar ao redor de doces e outros alimentos, como macarrão e tal, que você não pode comer. Virou um vilão, né? Virou. E se você come, então você tem que comer tudo agora, porque amanhã você vai voltar pra dieta. E na dieta não tem doce. Exato. Então ficou todo esse ciclo vicioso ao redor do doce, que é mais a minha opinião por diversos casos de pacientes. E muita gente acha que, conversando assim com pessoas numa roda, muita gente ainda acha que ter um acompanhamento nutricional com uma nutricionista é pra puramente perder peso. Mas vai muito além do que isso. Muito. Busca por imunidade, saúde, longevidade, qualidade de vida, sono, enfim. Quais são os principais mitos relacionados a esse acompanhamento com um profissional da nutrição? Eu acho que nutricionista ainda tá muito relacionado com restrição. Então, ah, eu não vou no Nutri porque eu sei que ele vai tirar o que eu gosto. É verdade. E aí é uma coisa que me dói muito, porque a primeira coisa que eu faço com todos os meus pacientes é qual que é o alimento que você mais gosta? Ah, eu gosto do bolo da minha avó. Então eu vou dar um jeito de incluir esse bolo. Porque se não tiver, ela vai querer mais ainda. Exatamente. Eles acham que vai ser por restrição, eles acham que você vai passar fome, que você não vai poder comer as coisas que você quer comer mais. Então todos esses mitos ao redor da nutrição, que infelizmente ainda acontecem, porque tem profissionais e profissionais. Sim. Mas que tá mudando muito. Eu acredito que isso, através das redes sociais principalmente, a gente tá tendo muita voz de nutricionistas que acreditam no equilíbrio e nesse comportamental. E pensando que a nutrição não é apenas pra você ganhar massa muscular ou pra emagrecimento. Tanto que os primeiros resultados são internos. Só que você não foca neles porque você quer o quê? 10 quilos a menos. Mas você não vê que sua pele tá brilhando mais, que seu cabelo tá mais bonito, que a sua unha tá mais forte, que o seu intestino tá funcionando, que você tá com mais disposição, que você tá dormindo melhor. Essas coisas são pequenas coisas que fazem toda a diferença no quadro geral de um emagrecimento ou de um ganho de massa. Então é muito mais do que só perder gordura. Não, é incrível, né? Como a nutrição influencia. É o que a gente tá nutrindo. Tudo. O nosso corpo, o combustível pro nosso corpo é a alimentação. Sim. A gente precisa cuidar. E pensando nas crianças, é possível começar um acompanhamento nutricional desde cedo? Como que as mães podem fazer isso com seus filhos? E academia também? Academia, eu acho que varia muito. Eu não colocaria uma criança. Mas no esporte, na natação, por exemplo. Exato. Isso aí, desde sempre. Balé. Sim. Eu acho que entra muito na questão socioeconômica do país, mas algo que dá pra você fazer é, desde criança, começar a ofertar os alimentos que a gente sabe que é saudável. Então, a criança, ela ainda não criou um paladar dela. Então, ela vai pensando numa criança que começou a introdução alimentar agora, que tá saindo do amamentamento. Ela vai começar a consumir papinhas de brócolis, de cenoura. A criança vai começar a não querer comer cenoura, brócolis, com seis anos, sete anos. Então, se você oferta isso todos os dias, se você come junto com a criança todos os dias, ela vai querer comer. Ela vai querer estar junto. O pai e a mãe são a maior influência. A maior influência. Então, eu falo pra todas as minhas pacientes que têm filhos, você precisa ter uma alimentação saudável pro seu filho entender o que é uma alimentação saudável e seguir o seu modelo. Então, quanto mais próximo ele estiver ao redor de alimentos saudáveis, junto com outros alimentos, que tem festinha de criança que não vai ter um brócolis ali na mesa, né? Mas ele entender esse equilíbrio, ele vai crescer pra ter um paladar muito diverso. E fazer boas escolhas. Muito. Muito. Sempre. E a sua opinião sobre jejum, que é um assunto também que veio, já tá há muitos anos em alta. Cada profissional também tem a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre o jejum intermitente? É que nas redes sociais eu, né, escracho. Mas eu acho que jejum intermitente é uma das milhares estratégias de emagrecimento. Ela não é a mais eficaz. Ela, inclusive, tá tendo vários artigos científicos que estão refutando um pouco a sua eficácia a longo prazo. Então, eu acho que é algo que tem que ter início, meio e fim. Se você vai fazer jejum intermitente pra algo de emagrecimento, você vai começar aqui e vai parar ali. Jejum intermitente, o ruim é que também tem um pouco das redes sociais que vem aquela galera que faz jejum intermitente de 24 horas. Não é pra fazer assim. Tem que ser numa janela de 12 horas de jejum, numa janela mais extrema de 16 horas de jejum. Concordo, não concordo. Porque a gente tem outras milhares de estratégias que são mais tranquilas e que tem estudos comprovando eficácia a longo prazo do que jejum intermitente. Então, eu não acredito que jejum intermitente é estilo de vida. Não é. Mas não seja sustentável? Não é sustentável. Porque você vai fazer jejum no casamento da sua filha? Você vai fazer jejum pro resto da sua vida? Não pode fazer jejum pro resto da sua vida? Pode ser algo que funciona pra você, neste momento da sua vida. Algo pontual. Exato. Pra aquela fase. Por isso que é necessário um acompanhamento nutricional, porque isso é muito individual, né? Muito. Não é, não dá pra generalizar. Exato, exato. Tanto que eu não sou fã do jejum, mas eu tenho pacientes que eu apliquei o jejum pra eles por conta da carga horária deles. Então, um médico, por exemplo, que vai passar 11 horas em pé na cirurgia. Não tem como ele fazer uma pausa de 30 minutos pra comer a maçã com o iogurte dele. Verdade. Então, aí a gente tem um jogo de cintura. Mas no momento que ele se aposentar ou diminuir a carga de trabalho, eu já sei que a gente vai ter que mudar a estratégia. Então, eu acredito que jejum é uma estratégia, funciona pra algumas pessoas, mas o marketing e comercialização dele é um pouco agressivo. Eu acho que não precisava ser pra todo mundo, assim, o jejum intermitente. E agora, na linha oposta de comer, por exemplo, comer, a gente também escuta muito, porque é engraçado. Comer intuitivo, né? É. E tem muita informação. A gente acaba ficando meio perdido. Nossa, eu vejo, assim, um turbilhão de coisas que a gente vai consumindo e aparecendo. E a gente fala, ah, vai pra ali, não vai pra cá. Então, a gente fica... Aí não tem como defender, até. Pois é, não. E, por exemplo, comer próximo de dormir, de fato, atrapalha o sono? Sim. Isso prejudica o sono, né? Comer próximo, umas horas. O que seria o ideal? Qual o espaço de tempo, por exemplo? É que também depende muito do que você vai comer. Então, por exemplo, se você for realmente fazer uma refeição 30 minutos antes de você ir deitar, aí sim vai prejudicar a sua qualidade de sono, porque o seu corpo tem que estar focado em dormir e ele está focado em digerir uma grande quantidade de comida. Agora, se você jantou, vai, três horas antes de você ir dormir. Uma hora antes, comer uma fruta, um chocolatinho, algo pequeno e vai dormir, não afeta em nada. É uma grande quantidade muito próxima do sono. E aí que tá, a nutrição, ela é muito controversa, às vezes. Porque são várias áreas. A gente tem a área do comer intuitivo, a gente tem a área do jejum intermitente, a gente tem a galera do low carb, a gente tem a galera da nutrição comportamental. Tem a de comer tudo em quantidade certa. Sim. Então, são tantas áreas que eu entendo por que a galera fica meio que confusa. Porque um fala A, aí outro fala B, outro fala C. E o bom e o ruim da nutrição é que tudo tem artigo. Então, todas as áreas são muito bem estudadas. A gente tem uma carga científica da nutrição tão extensa. Então, todas as áreas, elas têm embasamento e elas também têm coisas contra elas. Eu acho que no final do dia é o que você acredita mais. Então, o povo do jejum vai discordar completamente do que eu falei. Mas a galera da comportamental vai concordar. Então, vai muito do que você sente que é certo pra você. Se o jejum é certo pra você, vai pra lá. Se o low carb é pra você, vai pra lá. Se o comportamental é seu, vai pra lá. E, de novo, aquilo que funciona pra você. É. É muito individual a nutrição. Tem que dar certo pra você. Senão, não vale a pena ficar. Existem os melhores alimentos, por exemplo? Não. Não, existe uma combinação de tudo. E não só de alimentação. Existe a combinação de treinos. E não treinos de academia. Mas você ser ativo. Se você sobe as escadas ao invés de ir de elevador, você já é automaticamente mais ativo. O sono, qualidade de sono é tão importante quanto a alimentação em um processo de emagrecimento ou de ganho de massa. Hidratação, tomar água, priorizar água. Então, é um combo. Não existe um alimento que é milagroso. Não existe o melhor alimento. Mesmo falando, assim, nutricionalmente, não tem um que bate todas as caixinhas. E não tem o pior alimento. Não tem aquela refeição que te engorda. Não é aquele alimento que te inflama. É um quadro geral como um todo. Sim. E, por exemplo, detox. Palavra, né? Que a gente ouve bastante. Eu já ouvi, eu particularmente já ouvi falar que o corpo humano faz sozinho uma detoxificação. Seu fígado. Então. Ele já faz... Ele tá aí agora. Ele tá lá fazendo. E existem dietas ou então suco, detox. Mas o que que é bom? O que que ajudaria, por exemplo, a dar uma limpada, digamos assim? Água. Uma organizada. Água. Tomar água. É que é incrível a quantidade de pessoas que não tomam água. É incrível. É incrível. E é algo básico. Então, se você tem alimentação, se você tem os treinos, se você tem a água, o seu corpo já é saudável naturalmente. Porque o seu fígado tá... Ele foi feito pra isso. Então, quem detoxifica, desintoxica o seu corpo, o seu fígado naturalmente. Não é o chá, não é aquele suco verde, não é a cúrcuma. É o seu fígado. Ele naturalmente foi feito pra isso. Agora, você também precisa ajudar ele, né? Não é que ele vai fazer se você tá sedentário, se você fuma, se você bebe. Claro que não. Mas se você tomar água, já ajuda a filtrar tudo, a limpar tudo. E a quantidade de água? Como saber? O que que é a mais? O que que vai pro lado, sei lá, digamos que negativo? O excesso? Sim, tem, tem. Como encontrar esse balanço? Eu acho que... Tem algum cálculo? Tem um cálculo, mas ele muda de anos em anos. Então, por exemplo, até ano passado tinha o cálculo de... Pra mulheres, 35ml vezes o seu peso. E pra homens, 42ml vezes o seu peso em quilos. Só que aí a gente também colocava um viés, porque pessoas obesas vão ter uma quantidade de água que excede 4 litros, 5 litros. E isso, em alguns casos, pode ser prejudicial. Então, é muito individual a água. E também vai depender da sua altura. Agora, tem um outro cálculo que saiu, acho que em janeiro, ou em novembro, alguma coisa assim. Portanto, eu vou meio que na base. 2 litros não tem como errar. Ou é o teu mínimo, ou é o seu máximo. Mas 2 litros não tem como errar. É uma quantidade boa. Exato. Principalmente nesse calor que a gente tava vivendo. Aí era mínimo 2 litros. E a gente tá citando aqui alguns pontos que estão muito falados, né? Tipo jejum, intermitente, a palavra detox. E comer de 3 em 3 horas. É necessário? É importante? Aí é que entra a individualidade. Não é importante pra manter o seu metabolismo funcionando. Porque senão a gente quebra completamente jejum. Porque você não come de 3 em 3 horas. Eu acho que tem pessoas que sentem fome de 3 em 3 horas. Pra essas pessoas, a gente pode fracionar a alimentação delas. Então, um café da manhã, um lanche, um almoço, um lanche, uma janta, uma ceia. Funciona muito bem pra elas. Agora, tem gente que toma café da manhã e não sente fome até o almoço. Essa janela de 4 em 5 horas que ela pode ficar sem comer. Não vai prejudicar o metabolismo dela. Porque o metabolismo dela não funciona de 3 em 3 horas. Ele não acorda de 3 em 3 horas. Exato. Ele funciona o dia inteiro. Então, é o combo total. Principalmente de treinos, de atividade física. Que vai fazer o seu metabolismo funcionar. Comer de 3 em 3 horas. Apenas casos que as pessoas sentem a fome de 3 em 3 horas. Senão, a gente pula. Eu, pelo menos, assim, com pacientes que olham pra mim e falam. Não consigo comer. Porque eu não sinto fome. Então, eu não forço. E às vezes não tem nem como, né? O dia de trabalho. Exato. Tem que parar cada 3 horas pra... Não dá. Você tá numa reunião. Não, peraí que tem que tirar aqui meu. Tem que fazer um negócio aqui. Não tem como. Eu acho que quanto mais você adaptar a alimentação pra sua rotina. Mais fácil fica de fazer. Mais resultados você tem a longo prazo. E falando agora numa era que a gente tá ali com rede social. Consumindo muita imagem. E corpos irreais. Aí venha pra muita gente aquele... Aquele peso. Aquela comparação. Demais. Como lidar com isso? A internet não é real, né? Quando a gente para pra pensar mesmo. Aqueles corpos que são... Que são considerados bonitos, né? Que a sociedade gosta e tal. São corpos que tem algo por trás. Então, aquela foto... Geralmente não é aquela foto que você tá relaxada. Que você não tá prendendo a barriga. Que você tá numa posição ruim. Não. É uma foto que a iluminação tá muito bonita. Que o posicionamento tá muito bom. Que te valoriza. Que te valoriza. Porque você não vai postar... Assim, eu faço isso, né? Mas você não vai postar uma foto que te desvaloriza. Então, aquele corpo, aquela boca, aquela unha, aquela sobrancelha... Tem alguma coisa. Geralmente tem. Só se a pessoa vira e prova por A mais B. E você que não. E você mesmo assim vai duvidar. Então, se comparar também com o corpo do outro. Sabendo que o seu corpo é geneticamente diferente da dela. É muito injusto com você mesma. A comparação, ela sempre vai ter. Não tem como. Somos seres humanos. E a comparação tá muito forte na gente. Mas você tem que entender que a régua de outra pessoa. É o corpo de outra pessoa. E é algo que você pode até querer. Mas você não necessariamente precisa ter. Então, tem que amar o seu corpo. Não importa o seu tamanho. E sempre trabalhar pra ser mais saudável. E cada um com o seu biotipo. Cada um. Nossa, sim. Sim. Porque não dá pra ter igual o dela. Só se você pedir assim, clinicamente, nem assim você consegue. É. Não dá. Tem que ter isso em mente. E falando sobre longevidade. Existem... Como ter uma vida longa e saudável? Existem também atitudes que a gente consegue. Não é... Não só através da alimentação. Mas que a nutrição ali tá envolvida. Como você falou. O sono de qualidade tem a ver com longevidade? Muito. Muito. O sono, ele é... A gente aí não tem uma explicação concreta do porquê que a gente dorme todos os dias. Do porquê que a gente entra em coma durante oito horas por dia. E porque a gente precisa disso pra sobrevivência. Então, assim... Nossa, é muito... Comida, água e sono são coisas que a gente precisa pra viver. É o mínimo. Se você não oferta isso, o seu corpo vai desligar. E é bizarro o quanto que os três são muito fortes pra gente. Mas o sono, ele é tão importante quanto porque é nele que você regula hormônios. É nele que você descansa a mente, descansa o corpo. Porque senão você começa a ficar louco. Quem dorme muito pouco tem muita crise de ansiedade. Tem muitos casos de depressão. Tem muitas coisas psicológicas por conta da falta de sono. Impacta muito, né? Impacta na vida inteira. Impacta na tomada de decisões. Tanto que tem pessoas que têm insônia que elas não podem tomar decisões grandes até elas dormirem. Porque precisa do sono pra aliviar a cabeça, pra muita coisa. Então, pra longevidade é sempre um combo de tudo. Claro, de alimentação e tal. Eu acredito que muito de sono, de atitudes também, de mentalidade, de estilo de vida. E de você sempre tentar a opção que mais seja gentil com o seu corpo e com a sua cabeça. E falando agora sobre suplementação. O que é seguro pra uma pessoa? Por exemplo, tem também muitos mitos e fala-se muito sobre a creatina, a iglutamina, aí um whey, um monte de coisa. Onde que entram os suplementos? Também é individual. É pra ser, né? Individual. Completamente individual. Assim, quando a gente pensa no whey, ele não tem muitas contraindicações. Porque é basicamente o soro da proteína do leite isolada. Mas precisa. Você tem a necessidade de whey? Você tem uma necessidade de creatina? Por mais que ela melhore a cognitividade e tudo mais. Precisa. Está faltando. A base do suplemento é pra ele suprir algo que falta. Se não está faltando, não precisa. Só que muitas pessoas veem as pessoas tomando whey, creatina, glutamina. E aí mostra aquele corpo que tem, que não é por conta do suplemento. É por conta de N motivos. Mas vê tomando o suplemento e pensa. Hum, eu quero ter o corpo igual, eu preciso tomar as mesmas coisas. Não. Cada caso é um caso individual. Eu tenho pacientes que têm a mesma suplementação. Eu tenho pacientes que não têm a mesma suplementação. Eu treino já há quase 10 anos. Fui começar a tomar creatina ano passado. Porque não tinha necessidade antes. A suplementação é extremamente importante. Mas precisa ver cada caso. Então pensando em ganho de massa, você precisa de creatina ou não. Pensando nos seus exames clínicos. Está com falta de vitamina B? Está com falta de vitamina D? Como que está o seu ferro? Por isso que tem que ter toda essa análise total do quadro da pessoa. Para ir olhar para ela e falar. Tá bom, então a gente vai suplementar com A mais B mais C. Até lá, nada é necessário. Até que você tenha necessidade de suprir algo que falta. Porque se suplementar por conta própria. Além de você talvez gastar dinheiro. Muito. Você pode colocar ali a mais no seu corpo. Algo que você já tem. As necessidades básicas obtidas da alimentação. Por isso, de novo, é tão importante ter um acompanhamento nutricional. É fundamental. E é tão individual. É legal a gente frisar isso aqui para todo mundo que está acompanhando. Ter essa noção, essa importância. Isabela, agora para a gente finalizar aqui. Quais dicas você daria para as pessoas poderem ter atitudes saudáveis? Conseguirem incorporar ali atitudes que sejam básicas, assim, viáveis. Para elas incorporarem na rotina delas, no dia a dia. Por onde que elas podem começar? Olha, eu acho que começa por coisas simples, né? Primeiro, me seguir nas redes sociais. Boa. Consumir o seu conteúdo. Consumir um conteúdo não só meu, mas de vários nutricionistas. Ou talvez do nutricionista que você se identifique. Que fale algo que você acha que faz sentido. E coisas tão simples como tome mais água. Então, ao invés de você escolher aquele refrigerante ou aquele café, toma uma água. Se você está com sede, toma água. Tenta priorizar mais o sono. Então, eu sei que você quer assistir aquela série. Você quer ficar mais um pouco lá no TikTok, no Insta. Sai um pouco antes. Desliga. Vai ler um livro. Deita. Prioriza o sono. Você sabe que precisa de mais frutas. Então, come uma banana ao invés de um salgadinho. Come uma verdura. Escolhe aquele alface no quilo. Já é uma diferença. Ao invés de você ir de carro, vá a pé. Se você tem a chance. Ao invés de ir de elevador, vá de escada. Menos aqui, né? Porque aqui é no 22º. Aí você não vem de escada. Mas são coisinhas pequenas que você pode começar. E daí você vai crescendo. Porque você vai sentir alguma diferença com qualquer coisa pequenininha que você comece hoje. Com certeza. Muito obrigada, viu? Ai, obrigada a vocês que me chamarem. Ficaria aqui muito tempo. Sim, né? A gente teria muitas perguntas pra fazer pra você. É que é um tema gigantesco, né? Nossa, dá pra dissertar aqui durante horas. Mas seja bem-vinda novamente. Obrigada. Aqui a gente combina mais vezes. Com certeza. Mais algumas horas de conversa. E acompanhe a Isabela nas redes sociais. A gente vai deixar aqui na tela. Qual que é o seu Instagram? É Isabela, com S2L, Lacerda, Underline, Nutri. Obrigada, viu? Ai, obrigada a vocês. Já cansei de chorar, o meu caminho é de paz. O meu destino é dor, eu não vou reclamar de Deus. Hoje não...